Música Joga as mãos pra cima, tristeza não interessa, vamos fazer festa Oi gente, estamos chegando em um oferecimento de cor fria, o sabor a toda prova Mais um Top Show no ar Bom animais, está chegando na sua casa, no seu trabalho Hoje nós vamos começar o programa com essa figura aqui, ó Estava esperando ele vir no programa já há um tempão que eu estou pedindo a produção pra marcar pra você vir aqui, tá? Tempão Mas eles não acreditavam no seu talento E hoje eu quero que você arrebenta aqui no programa Eu quero que você faça um sucesso porque o meu produtor não acreditava em você Quase que termina 2019 e ele não marca pra você vir aqui Meus amigos jurados, vem pra cá, Renata Vem Renata, vamos aplaudir a Renata Vamos aplaudir a Renata Tá bonita a Renata, hein? Ô Paola Raio Leis, cadê você Paola? Cadê? Nossa! Você arrasou cantando aquela, aquele de gobel, hein? Cantou aquela mudinatal, você arrasou Eu vou mostrar hoje pro povo como é que você canta bem Vem pra cá, Pino Pino vai cantar com a gente daqui a pouco Ô rapaz, tá aqui meu garoto Tá bom, meu irmão? Seja bem-vindo Por favor, sua cadeira ali Paulo, beleza? Chegou, 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 tá na hora da alegria Chegou, 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 tá na hora da alegria Ele gosta de fazer surpresa sempre, né? Ele gosta de... Pá, raro Fala, amigo Hoje é um dia muito legal Que lembra o início da nossa amizade Certo? Hoje, dia 10 Hoje aí nós estamos gravando, hoje que é dia 10 É o dia internacional dos palhaços Ah, é? E quando eu comecei que era o Pimpolho e o Repolho Aham O que é que é o link? Você lembra? Você que marcou? Não Não sei não Tem um monte de bicho ali fora Na entrada e eu tô falando Não tá no roteiro Não tá no roteiro aqui Tudo faz parte Não está no roteiro azul Essa entrada Tá bom, mas é importante eu falar Que hoje é dia 10 Presta atenção aqui Você já tá fazendo o bicho lá fora Ô, Joyce Você que marcou? Do bichinho? É do carretão aí Gente, mas quem marcou? Vem pro carretão que tá andando aí Quem marcou pra vir aqui? Não, ninguém marcou Vem bichinho, vem cá bichinho Vem cá bichinho Vem cá bichinho Que bichinho é esse? Que bichinho é esse? Urubu Urubu Vamos aplaudir o Pica-Pau É o Pica-Pau Vem cá Pica-Pau Vem cá Pica-Pau Vem cá Pica-Pau Pica-Pau consegue falar com essa... Não sei Pica-Pau consegue falar aí com o Pica-Pau Alguém convidou você, Pica-Pau, pra vir aqui? Não Você vem de... Enxerido mesmo? Você está nessa carreta que... Corta as ruas de cacheiro passeando com o povo aí, é isso? Ah, ok Pronto Pica-Pau, obrigado por ter vindo ao programa, tá? Obrigado, Pica-Pau Tá, Alessio, tudo bem, garoto? Que bom te receber, meu irmão Prazer, tudo bem? Você sabe... Tem quanto tempo que você está lá pedindo pra vir no programa? Ih, rapaz, deve ter uns três meses Mais Mais E mais Você sabe quem não queria trazer você no programa? Aquele moço ali, ó Aquele moço ali Eu... O que que eu fiz? Peguei todos os seus vídeos Mandei pra ele e falei assim Marca porque Nós vamos entrar de férias em janeiro E ele tem que cantar esse ano Aí eu quero que você mostre pra ele Como que você canta Por que que eu estava insistindo com ele Por que que eu estava insistindo com a Renata Com a Paola pra você vir no programa E eles te boicotando Eles são queridos que você viesse aqui Canta a primeira Canta a primeira pra gente, tá, Alessio? Canta agora Canta, garoto Nós vamos ver como é que esse menino canta Nós vamos ver como é que esse menino canta Ele é bom demais Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor do tanto que você sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica me iludindo Me iludindo e eu fico nu Fico nu Camargo aí Não vou pedir o Luciano não Só o Zezé de Camargo Beleza, o menino é bom ou não é? É bom É bom ou não é? É bom Achou que na fotografia ele tava bigodudo Ele fez do bigode ali agora Ele deu uma ajeitada Aquele bigode que você não queria marcar pra ele vir Ficou legal agora Ficou legal Vino, cê vai cantar daqui a pouco Você é profissional Fala do garoto aqui Afinadinho Afinadinho bom, né? Bom, gostei Fala, obrigado Segura aí, Vino Fala um pouquinho Você mora onde, Thales? Daqui de Cachoeiro mesmo Cachoeiro, um bom bairro Bairro Monte Belo Monte Belo Você já canta na noite, não? Já Já canta Você já tá no barzinho Você já tá se virando aí? Tudo, tudo Vai com o seu violão Menos velório Só velório O resto eu canto tudo O resto eu canto em qualquer lugar Então já tá começando na vida, Vino Então tá afinadinho Vai longe, né? Afinadinho, gostei Parabéns Show de boas Consegui que dá certo Dona Renata Se eu falar com você Cadê seu microfone? Não, vocês não Vocês acham que me foi cortada Não, tá funcionando Tá funcionando Por que que cê tá cheio desse negócio aqui Joaness É Joaness? Juna 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 É Juna Pra gente ficar mais linda no verão, né? Ah, é isso Esse comercial aqui é mais caro, né? Esse é Esse é mais caro Porque é a exposição Esse café sossego Ah, tá lá, ó Pedrinho Café sossego Pedrinho Tudo é mais caro É lógico Tudo é mais caro É porque são produtos extraordinários O que que nós vamos sortear no programa hoje? Hoje a gente vai manter a revitalização facial A gente vai fazer de novo E vai Aquele na área que tá sorteando A gente vai sortear outro E eu tenho os presentes também Ah, é? Tudo pra hoje? Tudo pra hoje Então, gente Deixa eu falar uma coisa Fica aqui Fica perto da Renata aqui Fica perto da Renata aqui Fica perto Fica aqui É porque é aqui que vai ter presente Vocês ficam aqui pertinho da Renata aqui Fica todo mundo pra lá Pode viver Eu quero que você fale agora do Thalesson Nosso cantor Primeiro cantor da noite O Thalesson Olha só Primeiro que eu preciso aqui já Reclamar que você disse que eu e Paola Que os empresários O empresário de todos eles Vocês boicotaram o garoto Não Beleza A gente só achou ele lindo Obrigado Canta muito bem Ok Dona Paola Fala, Paola Realmente, vou afirmar com ela Pai, você tá fazendo sucesso, hein Você sabe que eu caminho Aqui na Beira Rio Todos os dias Menos terço Que é quando eu gravo o programa E ontem eu caminhando aqui Todo mundo Parraro, cadê Paola? Parraro, cadê Paola? Vou lá amanhã ver Paola O que você tá arrumando, mulher? Gente, eu sou bela É isso? É isso Beijo para todos os meus fãs Obrigada pelo carinho Canta aquela do Canta aquela do Natal Ai, meu Santo Antônio Se você não cantar Eu tenho aqui no meu celular E eu vou colocar Vai ficar pior Você não vai fazer isso comigo, não Calma aí Ai, meu Deus do céu Vai Gente, você tinha que me preparar Para isso, tá? Quem canta Quem canta Canta ao vivo Ah, tá Quem canta Canta ao vivo Gente, vocês me desculpem, tá? Já de primeira mão Porque a minha voz A gente tá com a arraxada Não, não, não Então vamos lá Não, não Um Feliz Natal Tudurutu Um Feliz Natal Tudurutu Daqui a pouco Aqui no programa Ela queria cantar no microfone Tira o microfone Vai cantar Todo mundo E ela queria Por isso que eu tirei Agora o povo que tá aqui Vai entender Vamos cantar o do Zezé de Camargo Luciano, tá? Olha só Canta pra gente Garoto Top Show Não preciso de amor Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Boa, boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Só o que nasce Atrás dos montes Não clareia a minha estrada Quem sabe canta, hein? Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia A grande magia Sem cama vazia O amanhecer Vamos aplaudir Vamos aplaudir Show de bola Esse é o Tales A primeira atração da noite No oferecimento da Corfrio Você já conhece o pernil defumado da Corfrio Agora na sua noite de Natal De Ano Novo No seu banquete Fatiando Aquele pernil delicioso Defumado da Corfrio É uma delícia Macio Gostoso Bom demais, hein? Você com a sua família Com os amigos Leve pra casa Corfrio Os produtos Corfrio Você encontra Nos melhores supermercados Mecearias Padarias De todo o estado Do Espírito Santo Quando você leva Corfrio Você leva qualidade Corfrio Sabor a toda prova Fabiano Barbosa Fala, garoto Tudo bem? Alô, Parraro Tudo bem? Mostra o cabelo Que a Paola tem Pode mostrar Mostra aí Beleza Falou que é boa cabeleireira Olha esse corte Não, tá comigo O meu também Tá moderno Mas mostra o Fabiano Corta no Fabiano Aí A Paola que fez A Paola que fez esse corte aí Lá no salão Esse é um corte difícil de fazer Me custou caro, tá? Não é barato não, né? Teve que entrar no bailão Uma semana inteira Você que é empresário da noite Você que conhece música Fala do Thales Você é bom ou não? Muito bom, garoto Muito bom Como é bom de sair, né, Parraro Curtir um vasinho durante a noite Ouvir uma boa música Boa Eu adoro isso E eu lembrei disso Não é isso? Até tem pouco eu não faço isso Tomar uma gelada Isso Ouvindo uma música de qualidade Muito bom, muito bom O que que o Pedrinho Mandou pra gente sortear aqui hoje? Hoje vamos sortear dois brindes Do Pedrinho celular Tem um fone bacana de ouvido Nossa senhora E um carregador instantâneo pra carro Ah, é Aquele que você bota no carro Ali onde você for Ah, é Aonde você for Carrega o seu celular Você não fica sem bateria Obrigado bem, Pedrinho Como é que nós vamos fazer esse sorteio, hein? Tá na sua mão Você que manda Conhecimento musical Conhecimento musical Vou tocar a música Se vocês souberem quem canta Daqui a pouquinho Leva daqui a pouquinho Não, não vamos falar mais Isso, isso Conhecimento musical Vai levar o melhor café também É o café sossego Puro Arábica Das montanhas Do Espírito Santo Esse café é maravilhoso Que daqui a pouco Tem pra todo mundo, hein? Daqui a pouco Servindo café pra todo mundo Café sossego Nós vamos sortear também No programa hoje Tem sorteio da Renata O programa hoje Tá demais Não é isso, gente? Tá, Alisson Agora pra matar eles de raiva Canta-ma do Eduardo Costa Agora Manda, garoto Você sempre fez dos meus sonhos Caroto é bom demais Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Paola, você é papa, não é? Você é papa, Paola O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Eu nem me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Quem sabe canta, hein? Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Boa, garoto Pode aplaudir que o menino é bom demais, hein? Gente GM Modas, moda masculina Você encontra nas três lojas GM Modas Duas em Cachoeiro Novo Parque e Shopping Sul Tem uma loja também em Marataís Aliás, Marataís O povo ligado pra gente Sintonizado Em Marataís O povo acompanha a gente Nas duas TVs Na TV Na Rede Brasil E na TV Guarapari Na Rede Brasil Canal 13.1 E na TV Guarapari Que é a 9.1 Também o povo lá Acompanhando o nosso programa Tem uma GM Modas aí na Barra, hein? Olha lá Presente de Natal Para o namorado Para o marido GM Modas Agora deixa eu falar Da novidade da GM Modas Chegou no caixa Você fala Pergunta Quanto é a conta? Pra te dar o valor Você fala Olha Parrar o 20 Vai ganhar 20% de desconto na hora GM Modas E também no site Você Na hora de passar o carrinho Você vai digitar Parrar o 20 E vai naturalmente Ganhar 20% de desconto Mole demais Comprar na GM Modas Vamos cantar mais uma, Thalesson? Vou cantar minha música nova Agora de trabalho Pode ser? Sua? De minha autoria Opa! Show Agora gostei mais ainda, hein? Como diz minha amiga Renata Musical Toral Esse arrasa e arrebenta Você não quis O meu amor Me tratou feito palhaço E por outro me trocou Mas sinto em dizer Você também foi palhaça Porque eu te troquei Por um copo de cachaça Sei que parece piada Por isso deu gargalhada Desce, sobe, sobe Desce, a cachaça que me merece Desce, sobe, sobe, desce Eu não esqueço ela E nem ela me esquece Desce, sobe, sobe, desce A cachaça que me merece Desce, sobe, sobe, desce Eu não esqueço ela E nem ela me esquece E nem ela me esquece Top Show Show de bola Você viu quem veio hoje aqui no programa? Ali, ó Quem está ali no programa Sabe quem é aquele ali? Aquele ali? Aqui, de boné É o do boné ali, o Francis? É, pensei que você fosse chamar de Francisco Não é Francisco o nome dele? É Francis, Francis Junior É Francis Junior Não pode se chamar de Francisco Porque ele fica bravo Outro que está aqui De boné para trás É o Matheus Matheus Matheus, está aí marcando presentes É, deixa eu ver quem mais está aqui Esse vai cantar daqui a pouco Está aqui, mas vai cantar Deixa eu ver quem mais Dos nossos músicos que estão aqui Quem mais já pode Acho que só esses, né? Os outros vão cantar aqui hoje Paola, cadê você? Fala, amiga Aqui Sou o Thalisson Thalisson, que que é isso, hein, querido? Parabéns, essa música Obrigado Lá, crão, querido Vai ser, ó, estouro, sucesso Amém Arrasou, hein? Gente, tem um mosquito Perturbando vocês aí Que, rapaz, tão, rapaz Perturbada com um monte, ó Essa luz aqui, rapaz Renata, fala, amiga Não, aí, assim, totalmente autoral E mais ainda do que autoral Gente, isso pega É um chiclete É isso que eu ia falar Não é? É, é isso aí É uma música que eu acredito Você está, assim, no YouTube Você tem aquele canal Que eu não sei o nome Fala aí pra gente Thalisson Oliveira Ah No Instagram também No Instagram Thalisson com dois N? Thalisson 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 com H Com H Com H É, e aí ele tem um monte de vídeos lá Muito bacana, muito legal O trabalho dele na rede social Muito, muito, muito legal Eu estou tentando Eu estou falando com vocês Já tem uns cinco, seis meses Que eu estou falando Leva o Thalisson lá no programa Ah, ele é muito bom Porque ele está lá, cara Com um monte de coisas Ô, Bino Desculpa, rapidinho Essa música Pega essa Sobe e desce Desce e sobe Gostei, gostei da letra Boa Só espera assim Só espera assim Só o Desce e sobe Sobe e desce A cachaça que me merece Desce e sobe Sobe e desce Eu não esqueço ela E nem ela me esquece Vocês receberam as plaquinhas aí Se for bom, quero verde Se não for, bota vermelho Ah, isso aí Bino Esse tipo de música pega, não pega? Parraro, primeira mão O Muqui manda um abraço pra você E o pessoal de Muqui Ah, que pessoal maravilhoso Vou voltar com o Parraro hoje Cachoeira Manda um abração para o Parraro Adora aquele povo lá Adora o povo de Muqui Isso aí Mas em relação ao menino Você é muito bom, rapaz Obrigado Gostei Muito obrigado Muito bom mesmo Pode levar fé que a fila Jim Tá de parabéns Muito bom Obrigado Demorou tanto chegar em você Que você até esqueceu O que você ia falar Não, não esqueci não Você pode observar O pessoal de Muqui Vindo pra cá Vem um mosquito pra cá Seriedade É o Pino O Pino tá rodando aqui Em cima da cabeça do Pino O Pino tá chovendo pra caramba E o Pino tá torcendo Pra equipe de Muqui Ganhar, meu filho Ah, é mesmo Claro, ele é de Muqui Ele é de Muqui Tem que torcer pro Muqui mesmo Não sou Muquirano Mas sou Muquiense, né Ah, 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 ah Tá, no seu canto mais uma, garoto Canta, canta Essa aqui todo mundo sabe Fala seu telefone Enquanto você canta Vai estar aparecendo aqui na televisão 39430715 Quando ele fala 39999 Isso aí Vai, garoto Canta uma Canta mais uma Canta um modão O que todo mundo conhece? Doente de amor Procurei remédio Boate azul, essa é boa, hein Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul Imagina, imagina É como o amor Que a gente cura Vi curar a dor Nesse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Eu vou colocar uma dançarina Pra você aqui agora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Quem sabe canta, hein Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Imagina o sucesso Na sua rede social Imagina Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher Na flor da noite Na boate azul Lacrom E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Não era o nome da mulher Não era o nome daquela mulher Talentoso Talentoso Você vai longe Garoto Turma Nós vamos a um breve intervalo comercial Porque aqui ainda hoje Um desfile de talentos E aí O Bino com a turma dele Cantando pra gente No final do programa Forró Brasil Com a gente aqui No nosso programa No último quadro Você vai conferir Já já voltamos O Bino com 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 o